Nas tuas lindas feições Quero te venha aqui Anuncia com lealdade Toda a tua vontade Seridade minha da vida Eu sou a estrela iluminante Que ilumina o mundo inteiro Me amassou de dentro Sou filho e sou forte És o filho que amaste De mim tens todo o valor Estou sofrendo tanta dor Sou eu que sinto o meu donário Estou sofrendo tanta dor Sou eu que sinto o meu donário E me perdi a saudade Sou tu o meu primeiro amor Há tanto que eu te namoro Só tu não te dás o jeito A vida espera o meu peito Sendo aqui eu te adoro Eu curti lágrimas só Se não te vir ao meu lado Eu já queria estar casado Com o chico rosa e branco Eu já queria estar casado Com o chico rosa e branco Por isso é que eu te garanto Por isso é que eu te garanto Que este o tanto eu agrado A carta que se escrevi Foi todo o meu coração Escrevi esta noite ao serão Sempre a pensar em ti Nesta noite não dormi Estava muito apaixonado Vem as noites por tanto Pensando nisso Seu gosto Vem as noites por tanto Pensando nisso Seu gosto Me entregaste ao gosto Já estaria me cansado Estes um copo de silêncio Cordado à prata fina Mas como o sol Quando entregas Que há muito lugar na parede Estes bonita Nem certeza O teu gosto Não tem fim Estes o mais lindo jardim Que o sol se iluminado Estes o mais lindo jardim Que o sol se iluminado Mas como o teu gosto E mandado Já é mais lindo jardim Legenda Adriana Zanotto